Tire os seus olhos do céu, eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus, que deixou esse medo de amar Eu já vejo mais uma vez e senti a puxadinha uma bochão A gente as vezes se entrega demais, esqueci de ouvir adeus Não olha assim não, porque Deus é lindo demais Tem toda a vida que o homem procura em Deus Não olha assim não, porque até se capaz de atender esse meu coração Ficou em mim um adeus, que deixou esse medo de amar Eu já vejo mais uma vez e senti a puxadinha uma bochão A gente as vezes se entrega demais, esqueci de ouvir adeus Na hora assim não, porque Deus é lindo demais Tem toda a vida que o homem procura em Deus Não olha assim não, porque até se capaz de atender esse meu coração Que só diz que o homem procura em Deus Não olha assim não, não mesmo Você Deus é lindo demais Tem toda a vida que o homem procura em Deus Echicê, uh, 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 a man Echicê, uh, uh Echicê, dê, dê, dê